Mas eu tenho que perguntar sobre o seu bordão, porque assim, eu imagino que você ande na rua e eventualmente alguém grite, fala brabo, ô brabo! Eu já, pô, passei por uma situação em Rio de Janeiro, né, tempos difíceis às vezes, né, no metrô, o cara chegou por trás assim, contou, é brabo, é brabo! Eu falei, perdi, rodei, já era, salto, já era, não, não era não, pô, sou teu fã, show de bola, aquele abraço, valeu, parceiro. Mas é legal, é legal isso, cara. Você tirou a ideia desse bordão, assim, que é um bordão... A gente não inventa palavra, né, JP? As palavras existem e a gente vai criando aplicações. Mas é uma parada muito internet, assim, porque na internet... Pô, é a gíria do momento, né? Depois até aquela rede de fast food famosa lançou o hambúrguer brabo, eu falei, caraca! Mas aí botaram o Galvão Bueno. Valeu, hein? É, mentira. Mas enfim, aí o brabo tem nome, é um termo que eu acho que nasceu na periferia, mas em 2017 eu já usava. Então nenhum narrador... Outros tentaram usar e aí eu mandei uma mensagem, em particular, evidentemente, não vou criar treta na internet por causa disso, até porque essa discussão não tem nada a ver. Mas eu falei, pô, esse aqui é meu grito de guerra, parceiro. O brabo tem nome, minha assinatura e tal. Então a galera que... Até o Chico do Desimpedido já me ligou e tal, ele foi um cara maneiro. Eu falei, pô, eu entendo a proporção do teu trabalho e tal. Ele falou, pô, posso continuar fazendo? Vai lá, beleza, tranquilo. Mas é a minha assinatura, né? O brabo tem nome, eu fui o primeiro a usar e ter maior orgulho disso. Porque deu certo, né? E como é que é, tipo assim... Gol de cria também é um que a galera se amarra. Quando alguém dá base e faz o gol, eu falo que é gol de cria. Isso é legal, a galera se amarra. Mas essa parada do brabo ainda, o gol de cria, eu vou botar mais lá na frente. Mas assim, a parada do brabo, como é que... Meio que virou uma espécie de segundo sobrenome, né? Porque assim, é Rafa Penido ou brabo? Marcos de Já, como diretor da Super Rádio Tupi, isso foi um longo debate, inclusive, né? Porque... Pra não confundir o público, né? Porque já tem um penido, o Luiz Penido. Então, ter outro penido... O cara vai me ouvir, vai achar que é o penido? Ou vai ouvir o outro penido, vai achar que é o outro penido? Enfim, pra não criar essa confusão, seu nome aqui na rádio vai ser Rafa ou brabo, beleza? No primeiro momento, eu falei... Pô, Marcos... Meu nome, pô... Faz isso comigo, não. Aí... Eu falei, não, você vai ver, isso vai ser bom, porque... Senão você vai... Pode falar que, pô, ele é o penidão, você é o penidinho. Aí, porra, admiroativo não é legal. Falei, não, pô, Ronaldinho é legal pra caramba, tá tudo certo. Aí ele falou, não, vai... Confia em mim que é legal, Rafa ou brabo é legal, vai pegar. E, pô, pegou, cara. E é maneiro, maneiro. E, Rafa, nessa parada de sobrenome, não me entendo... Muita gente acha que é sobrenome, Rafa brabo. Não, não. Ou bravo. Eu recebo muito isso. Nessa parada de sobrenome, você tem um sobrenome famoso no rádio, inegável, que é o do penido. Aham. Eu vou perguntar essa pergunta... Eu vou perguntar essa pergunta ótima, mas eu vou fazer essa pergunta por dois lados. Primeiro, no que você acha que não é tão maneiro, porque pode gerar alguma comparação, alguma coisa, e no que é legal, assim, pô... Pô, só a responsabilidade do tamanho do maracanã aqui, velho, menina. Tirando isso. Porque eu ia perguntar exatamente... Mas isso é gostoso, isso é um desafio que eu gosto. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. E, pô, deve ser uma responsabilidade muito grande. A gente tá falando de um dos maiores comunicadores do rádio, não só a Cornelka, mas, assim, do rádio brasileiro, se pá, mundial, cara. E, assim, é teu tio, tem uma relação maneira. Mas como é que você faz? E eu acho isso muito legal em você, porque você consegue imprimir o seu estilo, a sua velocidade. Assim, não parece que você é uma cópia dele, tá ligado? Pelo menos eu sinto que você... Não sei se tenta ou se faz isso instintivamente, mas, assim, o Rafa narrando é o Rafa, o Luiz narrando é o Luiz. Assim, não tem... É da mesma família, o mesmo sobrenome, mas não é a mesma parada. Pelo menos eu sinto isso quando eu escuto vocês. Como é que você fez isso? Como é que você chegou nesse ritmo, nesse estilo? Pra também não ficar nessa comparação... Se fosse muito igual, né? Se fosse copiado entre aspas mesmo. Todo mundo ia comparar muito, né, cara? Cara, eu acho que o ponto zero um é ter a humildade pra reconhecer o seguinte. Cara, se eu for metade do narrador que o Penedão é, nossa senhora, já vou ser muito satisfeito profissionalmente. Pra mim, ele é o maior narrador da história do país. Na mesma prateleira dele, na mesma mesa em que ele está sentado, estão sentados também José Carlos Araújo, fenômeno do rádio brasileiro. Osmar Santos. Tem o Zé Silveira em São Paulo. Tem caras que eu admiro demais. Tem o Mário Henrique Caixa em Minas Gerais. Eu amo Caixa. Adoro Caixa. Pô, quando o Caixa começou a me seguir no Instagram, eu falei, pô, que legal, velho. Enfim, Jorge Cury, Valdir Amaral, os caras que vieram antes também. Nossa senhora, eu acho que essa... É aquela coisa, a gente mira na lua, se a gente acertar nas estrelas, tá bonito demais. Então, eu me inspiro nele, sim. No drive da minha narração tem muito dele, mas tem muito também do garotinho, porque é tão inspiração quanto, tão referência quanto. Osmar Santos. E esses aí que eu mencionei. Luiz Roberto também, adoro Luiz Roberto. E eu acho isso maneiro, assim, porque você diz, ah, não, drive tem, mas assim, não é. Quem escuta... E aí esses bordões, e aí eu acho que é o diferencial do estilo mesmo de cada um, da criatividade, da geração. É, e quem te escuta, tipo assim, pode até identificar uma coisa ou outra, mas não é uma coisa que, pô, é igual, sabe? Eu acho isso muito maneiro. Mas tem muita gente que confunde também. O que é legal, Abessa, é. Tá tudo certo, pô. E como é que é, assim? Porque, pô, você falou, tu inspiração, o cara que você mira e... Você troca ideia com esse cara, de... Pois é, isso é uma baita vantagem, né? De coisas assim, desde, pô, tio, viu o que aconteceu lá em casa, pô, viu o que aconteceu... Como é que é? Eu tenho muitos professores muito queridos, assim, e eu sempre converso, eu imploro ao Heraldo Leite, ao Wellington Campos, aos colegas da Rádio Tupi, pô, o que que eu fiz de errado, o que que dá pra melhorar, o que que a gente consegue acertar, como fazer melhor. E esses caras, eles vão me orientando, são professores. E é o penidão, cara, nem se fala, né? A gente fica trocando ideia, um dá sugestões pro outro de bordões, pô, usa aqui quando esse jogador fizer o gol. Tem a musiquinha do Paê, a musiquinha do Paê, pô, isso aqui tá bombando, a galera do Vasco vai gostar de ouvir, e por aí vai. Eu tô olhando aqui pro telefone e ouvi, é porque eu estou avisando a galera da AGR que chegou uma pergunta pro Rafa, eu estou mandando por e-mail, tá bom? É que aqui a gente faz a produção ao vivo, esse programa, a galera gosta, que eles sabem como é que funciona, aqui o programa... Mas só tem flamenguista ali do outro lado, hein? Ali é nação rubro-negra, hein? Eles são perfeitos, eu gosto muito deles, olha só, vou aproveitar pra... Ih, acabou esse corte? Então calma aí, antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e claro, seguir as nossas redes sociais, a gente tá no Arroba Fora do Jogo Teste, em todas as redes sociais, mas pelo visto, tamo expulsando, então vai, me ajuda aí!